Eu venho aqui para chutar bumbum e chutar ass E eu estou todo fora de bumbum Se você for pela opinião, bem entre aspas, de redes sociais, Facebook, Twitter, o escambau que seja Você vai achar que X-Men, o X-Mano 97, está entre os maiores sucessos da história da Disney Plus Que todo mundo assistiu os X-Mano 97 Que o mundo parou para assistir os X-Mano 97 Mas a realidade é bem diferente Por isso que eu falo Muita gente ficou replicando aí, sem informação nenhuma Não, X-Mano é um sucesso X-Mano, todo mundo assiste X-Mano Eu não falei nada, só falei o que eu achei da série que eu achei horrível Ponto E que a animação vagabunda até as horas Mas não entrei em questão de sucesso ou não Mas agora eu vou entrar em questão de sucesso porque eu tenho dados para isso Informações para isso O X-Mano não conseguiu bater a audiência de Miss Marvel Que é, lembrando, Miss Marvel é a série menos assistida da história da Disney Plus Outra coisa Não conseguiu bater nenhum episódio de What If Nem a Echo Então, na semana de lançamento do episódio da Newsom, que engloba do dia 18 ao dia 24 de março Lembrando que o X-Mano 97 estreou no dia 20 com dois episódios Não chegou no top 10 da Newsom Não chegou no top 10 da Newsom Sabe quem está em último lugar? Na verdade a Netflix domina praticamente tudo Com exceção do Shogun Um seriado da Picoque Acho que nenhum serviço de streaming passa E Halo da Paramount Plus Halo chegou no top 10 daquela semana Enquanto o X-Mano não Também é importante lembrar que Isso é contado por milhões de minutos Assistidos Desculpa, milhões de vezes que é assistido Não, desculpa, milhões de minutos Eu estou vendo aqui Falei groselha Milhões de minutos Vale lembrar que Se juntar os dois episódios Ah, porque tem série aí que é uma hora Se juntar os dois episódios do lançamento do X-Mano Dá isso E outra informação importante é A Paramount Plus tem 64 milhões de assinantes A Disney Plus tem 111 milhões Então é quase o dobro de assinantes E não atingiu o top 10 E como a gente vê aqui O Halo tem 295 milhões de minutos A Miss Marvel atingiu algo como 249 milhões de minutos Se a gente fizer uma conta rápida Que 4 milhões de pessoas visualizaram os dois primeiros episódios Seriam 2 milhões por episódio 30 minutos a 60 minutos Algo em torno de 240 milhões de minutos Ou seja Não atingiu os 249 milhões de minutos Da Miss Marvel No Samba TV No Samba TV Também não chegou nem perto O décimo lugar continua sendo do Halo Então o que a gente pode entender disso As pessoas que assistiram o X-Mano 97 São só os zumbis da Marvel Os zumbis da Marvel são os mesmos que foram assistir o The Marvels no cinema Enfim Só os zumbis da Marvel assistem no X-Mano 97 Porque número não mente, pô Ah, mas eu acho que no Brasil entraria no top 10 Hum, eu acho Não serve como parâmetro E dois Mesmo que entrasse É um mercado de menor importância É um mercado de menor importância do que o europeu Do que o... Vários países Tem menos importância que o mercado alemão, por exemplo Que é um país bem menor do que o Brasil Então é isso Comemorem aí seus otários Seus trouxas Bando de mentirosos Seus mentirosos Ah, foi um sucesso Ah, foi um sucesso Nenenene Todo mundo só fala de X-Mano Você que é um velho rabugento Ai, todo mundo pro inferno Ai, tudo pro capeta Então é isso aí Se inscrevam lá no Me Obrigaram a Fazer Review Deixem aí um comentário Dá uma curtidinha no vídeo E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGOAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL